As problemáticas que envolvem a BR-308 e a busca por soluções para a mesma foi a discussão de uma reunião que ocorreu no município de Capanema e reuniu lideranças ainda dos municípios de Traquateua, Bragança, Augusto Correia e Viseu, localidades traçadas pela Rodovia Federal. A mobilização que reuniu lideranças políticas de cinco municípios aqui dessa região do Nordeste Paraense tem o único objetivo, buscar diretamente melhorias para a BR-308, que influencia efetivamente em cada uma dessas cidades. A BR-308, que inicia no município de Capanema, atualmente tem sido ponto de críticas. No trecho pavimentado até Bragança, a problemática é com os inúmeros buracos e a falta de acostamento. Já na parte que vai para o município de Viseu, a situação é delicada. A prefeitura chegou a declarar estado de calamidade pública, pelo estado da estrada durante as fortes chuvas. Na reunião, prefeitos, vereadores e deputados trataram sobre a situação da Rodovia Federal na busca por melhorias. Semanas anteriores, uma audiência já havia ocorrido na Câmara Municipal de Bragança tratando do mesmo assunto. A Câmara Municipal de Bragança A Câmara Municipal de Bragança